Olá galera, o que chegou hoje pra mim aqui Vou mostrar pra vocês aqui Rastreamento Rastreamento aqui Pode ver, 19 dias úteis Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu dar uma cortada aqui Aí vocês vão ver, vou abrir aqui Aqui é o terno que eu comprei Dividir pelo PicPay Se vocês verem aí Né Então Pera aí que eu vou pegar a tesoura aqui Eu já cortei aqui, já abri Vou mostrar pra vocês aqui A qualidade desses Brades que eu também quero saber Olha como vem Bem embalado, tá vendo Embaladinho, bonitinho Olha Abri um aqui pra vocês verem Vou tá mostrando meu vestido aí Logo após eu mostrar aqui É o vestido Ó Ó Ó galera Vou mostrar pra vocês aí O vestido aí Que é pra vocês Verem aí Paguei só R$153 Se vocês viram né Se você vou deixar o vídeo aí Eu comprando ele Né Vou deixar aí na descrição do vídeo aí Pra vocês verem É bem fino Bem suave Bem leve Pelo preço galera Vale a pena Vou dizer Pelo preço vale a pena Ó O poliéster Ele é tudo poliéster Ó Bem brilhado Poliésterzinho Tá vendo Tá vestindo aí Mostrando pra vocês E aí galerinha Beleza Se não é inscrito no canal Deixa seu like E segue nas redes sociais E compartilha o vídeo aí Que a gente vai ver aí No começo do vídeo E quando chegou a encomenda Já mostrei Já fiz um Um videozinho pra vocês Vamos pro vídeo Que belezura Ó Com azul Preto Um terno Tá vendo galera E agora eu vou vestir Pra mostrar pra vocês Como ele vai ficar Aqui Vestindo aqui Eita É Tá vendo galera Ficou bem justo Tamanho certinho Calça Tamanho certo Ó Um poliéster legal Tem uma opção de bolso Outro aqui Do lado de cá também Tá vendo galera E aí O que é que vocês acharam É É galera Tamanho L Tamanho P Eu sou pequeno Mestre 63 Tá vendo Vou vestir o preto Que é pra mostrar pra vocês Aqui pra ver Que os cor Mas eu peguei Tamanho L M é PP L é P X L É G Não X L é M X X L É Z E outro lá É GG Então você vai E já sabe né E Vou botar aí No link da descrição Como eu comprei No vídeo Como eu comprei Aí você vê E passa aí Tudo direitinho E paguei E paguei apenas 153 reais Pelos dois São dois Não esquece não Vou estar vestindo E tá bom Fazendo o preto agora Tô vestindo aqui o preto já Pra vocês verem Confesso galera Que eu gostei Pelo preço Pelo preço Eu confesso Que eu gostei Muito Gostei muito Desse Desse externo aqui É nesse pó Vou botar um sapatinho aqui Só pra vocês verem Como vai ficar Só pra ver mesmo Galerão Sapatinhozinho social Só pra ver como vai ficar Tá vendo aí galera Ó Tá vendo como ficou Gostei muito É porque aqui Tem que botar um cinto ainda Mas tá bom Ó Bem justo Gostei Macio Leve Não faz muito calor E pelo preço 153 reais E ainda dividido Pelo PicPay Então galera Vai lá no vídeo Que eu mostro Como compra Não tem como Deixar mais Dual Express Eles tiraram lá Não sei porquê Pra vocês verem Direto pro site Mas vou deixar Na descrição do vídeo Você vai saber Como comprar Você olha o vídeo Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Como eu comprei E quantos dias Outros Foi pra jogar Depois 19 dias Outros Valeu galera Gostou do vídeo Compartilha aí Vai deixar no celular Tchau Tchau Tchau